Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Flipperamo E nesse vídeo eu vim comentar com vocês aqui sobre a mudança novamente, a mudança de nome do canal Já resolvi qual que vai ser o nome, encontrei aqui uma ideia, já vou falar pra vocês Por que eu resolvi novamente mudar de nome? Eu achei que o canal ele tá tendo muitas dicas Muitas dicas e as vezes envolve dicas que saem um pouco fora do mundo dos games Dicas de internet, por exemplo, alguma coisa que eu descubro e quero compartilhar aqui com vocês Sobre cartão de crédito, alguma coisa, algum aplicativo interessante Daí eu resolvi compartilhar aqui, então teria que ser um nome que misturasse um pouco de games com dicas Então daí qual que será o nome? Não sei se vocês vão aprovar, mas inclusive até deixo o feedback de vocês Se vocês gostaram ou não, ou sugiram um novo nome também, quem queira Quem sabe a gente não possa colocar o nome do canal Tá seguindo uma sugestão de um inscrito Então o nome vai ser Dicas Kong Dicas porque o canal ele traz muitas dicas Dicas e Dicas Kong, uma referência de Donkey Kong, que é um game muito famoso aí Que foi lançado para o Super Nintendo Daí fica um pouco, Dicas e Kong, que a referência é o Donkey Kong Que lembra também a ideia de games Então aqui no canal também as pessoas vão encontrar games Então nada mais justo que escolher um nome que envolva essas duas categorias aí Games e Dicas Muitas vezes também eu trago dicas sobre games Que podem ajudar um pouco mais aí Sei lá, o YouTube divulgar o canal O YouTube mostrar o canal para outras pessoas que se interessarem E por aí vai Então esse vídeo é só para dar esse recado mesmo Aguardo o seu feedback aí Se você não gostou do nome, pode escrever nos comentários Não gostei, fliperamo estava melhor Ou sugiro isso, isso e isso assado Se eu achar que talvez eu deva mudar de novo Vamos mudar de novo, não tem problema Eu sou assim mesmo, eu gosto sempre de estar mudando Sempre de estar mexendo nas coisas E daí eu não aguentei Eu achei que fliperamo no dia que eu coloquei Eu achei que ficou boa a ideia Mas depois, sei lá, eu comecei a enjoar do nome Não sei Só sei que depois eu passei a não gostar mais Então eu falei, não, tem que bolar outro nome E daí que veio a ideia de Dicas Kong Como referência a Donkey Kong Mas é isso então, espero que vocês tenham gostado Do nome E esse foi mais um vídeo só para avisar mesmo Então a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E um beijo do nego E um beijo do nego E um beijo do nego